Histórias de viagem de hoje é sobre viagens para festivais. A gente participou de vários. Você lembra qual foi o primeiro festival que você foi, nega? Foi o SWU, em 2011. O SWU, em 2011? Não, não foi, não. Você foi no pop rock. Nunca foi no pop rock. Você não foi naquele pop rock do... Ah, a Raíssa só que foi, né? Foi em 2005, aquilo? Não sei, não fui. Não, mas você nem lembra? Não sei. Nem do desgosto do... A Raíssa foi em vários, eu acho. Foi que teve Black Eyed Peas. Foi em 2007, eu acho. Nossa, foi em 2007? Eu tava achando que tinha sido bem antes disso. Meu primeiro festival foi pop rock. Só que foi o pop rock de 2002, se eu não me engano. É. Que era um evento maravilhoso que existia em BH. Pra quem não sabe, pop rock Brasil, infelizmente, acabou. Não lembro o ano, mas... Deve ter durado aí até 2008, 2009, alguma coisa assim. Não foi muito além disso, não. Mas que sempre tinha muito rock nacional. Pop rock, na verdade, assim, tinha algumas coisas que não eram tão rock assim, mas beleza. E... Via de regras levavam pelo menos uma banda. Não necessariamente de outro país, mas que tivesse uma repercussão internacional, que tivesse um impacto internacional. Então, por exemplo, a gente teve já... Inclusive, eu fui nesse show em 2002, teve Sepultura, que tem um impacto muito grande internacional, mas que é uma banda brasileira, né? E já teve várias outras também. O primeiro que você falou foi? Foi o Rock in Rio, 2011. Foi o Rock in Rio, 2011. Então, você não foi em nenhum antes desse, não? É. Não, o pop rock, assim, teve... Eu fui em três edições. Eu fui em 2002, 2003 e 2004, se eu não me engano. Acho que foi essa sequência. E tive o prazer de pegar muita coisa boa lá. Além de Sepultura, como mencionei, sempre tinha, sempre. Todo ano tinha Planet Ramp. Esse do Black Ramp, você não tava, não? Eu acho que você tava. Eu acho que tem até foto sua com a Raíssa. Engraçado, porque... Não, no show do Black Ramp... Ah, não, eu fui sim, mãe. É verdade. Agora que eu tô pensando. Então, você tá enganado. Eu tô achando que esse show foi em 2004, viu? Gente, a Raíssa é a minha irmã, tá? Pra quem não sabe. É. Eu tô achando que o show foi em 2004, porque eu não lembrei depois disso. Foi quando a Fergie lançou o CD dela solo? É, não sei. Foi depois. Eu não vou entrar nessa discussão, porque... Se eu fui nesse pop rock específico aí, não foi pelo Black Eyed Peas. Então, eu não sei dar muita informação a respeito disso, mas pode ser. Mas o que eu me lembro... Eu me lembro de ter ido três anos seguidos. Eu não lembro se eu fui além disso. Em 2002, 2003, 2004. E tinha as bandas que sempre marcavam presença lá. E tava em todas as edições, praticamente. Tipo Skank, o Rapa, a Pitch. A partir do momento que ela passou a... Que ela ganhou uma exposição no Brasil todo. Ela passou a... Tava sempre lá também. Detonautas... Inclusive, Detonautas é uma banda que não é das bandas que eu gosto. Não é uma banda que eu curto muito. Mas que fez uma abertura de show. Se eu não me engano, foi em 2004. Fez uma das aberturas de show mais incríveis que eu já vi. Que foi uma das Mosh Pitch mais bacanas que eu participei. Que eles fizeram um cover de System. System of a Down. E sim... Isso foi, se eu não me engano, no Independência. No estádio Independência lá em BH. E abriu uma roda absurda. Uma roda enorme, enorme, enorme. E a gente se empurrando e batendo um no outro. Nossa, é diversão, né? E sabe? Isso é uma coisa que eu nunca te perguntei. Eu sempre tive curiosidade. Explica pro nosso público aí. O que é Mosh Pitch do ponto de vista de uma pessoa que não tá lá dentro. É um bando de homem doido. Chutando e dando soco aleatório. É, isso aí é a versão de quem não tá lá dentro, tá? A versão de quem tá lá dentro é um pouco mais complicada. Porque é difícil explicar qual que é o sentimento que você tem. Qual que é a razão pela qual a gente faz isso. Enfim, eu... Essa é a maneira que a gente vai quando a gente vai em algum show de rock. Especialmente se for alguma coisa mais pesada. Geralmente vai rolar uma Mosh. E, assim, eu sempre tô em todas. Em todas que aparecem a oportunidade eu entro. É uma satisfação incrível. Mas eu, sinceramente, não sei explicar. Não sei se é a descarga de adrenalina que dá. A gente entra na roda ali e começa a se empurrar. Geralmente é controlado. Mas já aconteceu alguma meia dúzia de casos aí de... Dares quebrados, alguma coisa assim? Não, assim, lesão, essas coisas, é muito raro realmente. Mas, assim, de... Geralmente quando descontrola é porque alguém saiu da linha e aí começa a aumentar, sabe? Vai seguindo a... Entra, tipo, numa cadeia de... De... Não vou dizer de violência necessariamente. Mas, assim, começa a aumentar o nível da coisa. Não é violência, não. É outra palavra. Porque, tá, tudo bem, mas é porque quando a gente tá na moche, a pancada que a gente tá dando ali, os empurrões, não é uma... Não é necessariamente violência. A gente não tá batendo pra machucar um ao outro. É... Você tem... É difícil demais explicar isso, cara, porque parece muito ilógico, mas não é ilógico. Você entra lá, você tem realmente uma descarga de adrenalina e ao mesmo tempo, assim, tanto que quando acaba qualquer moche, acabou, a gente se abraça, a gente nunca viu ninguém que tá ali. Tá todo mundo se dando soco ali e empurrando, chute. Viram irmãos de moche. É, e aí todo mundo se abraça ali e finaliza a morte geralmente dessa forma. Então, assim, você vê que não é... É violência sem ódio. É por aí. Eu conferi aqui, Black Eyed Peas foi no Pop Rock em 2006. Em 2006? Então você deve ter ido em 2004, 2005, 2006. Não, eu fui em 2002, com certeza. Então... Ah, então as contas estavam erradas. É, o que pode ter acontecido é que talvez eu tenha pulado alguns anos e não lembro. É, ao invés de ser três anos seguidos, foi tipo 2002, 2003 e talvez eu tenha voltado aí neste 2006. Não tenho certeza. É, mas assim, era um festival muito bom que infelizmente acabou. Assim como acabou também um outro festival que pra mim foi o melhor festival que já foi feito no Brasil. É, que é o SW. Que você participou também da segunda edição dele. O SW teve duas edições no Brasil, foi 2010 e 2011. Eu fui nas duas. Em 2010 eu fui em todos os shows. E em 2011 a gente teve que escolher um dia. É, e assim, eu não sei se é por isso, mas... Talvez por ser um line-up tão... Tão bom... Desculpa aí, gente. Por ser um line-up tão bom... Tão... É... Financeiramente talvez insustentável, o festival acabou. Porque, cara, 2010, quando você pega a lista de bandas que... Das bandas que tocaram lá, é uma coisa fora da realidade. A gente nunca vai ver um festival como foi o SW de 2010. É... Tinha Jaws Stone, Dave Matthews Band, Queens of Stone Age, Los Hermanos, Demi As Volta, Rage Against the Machine. Enfim, só pra citar algumas das que estavam lá. Que era assim... Inclusive falando de Mosh, o show do Rage foi disparado a Mosh. Mais... Que saiu mais do controle que eu já vi na minha vida. É... Eu lembro que a gente tava numa expectativa muito grande, porque a banda não tocava há muitos e muitos anos. E era aquela situação assim, que eu naquela idade, eu tinha a certeza absoluta que eu nunca ia ter oportunidade de ir a um show do Rage. É... Era aquela banda que, pô, a banda acabou, então já era, eu perdi essa oportunidade, não vai acontecer mais. E de repente a banda volta, começa a fazer um ator mundial e cai no Brasil, no SW. Então tava todo mundo naquela expectativa contida de anos e anos e anos. E o show deles, o início do show, já foi uma coisa que criou um sentimento crescente ali de... Explosivo, sabe? Assim, quando começou o show, foi uma estrela vermelha subindo no fundo do palco. E uma sirene ligada. Então assim, aquele barulho, todo mundo criando expectativa. Que hora que vai começar a música, que hora que vai começar. E foi subindo e deve ter rolado, tipo assim, por uns bons 20, 30 segundos. Isso aí, todo mundo se segurando e eles abrem com um testify. Quando abriu, assim, foi automático. Acho que ninguém tava planejando nada. Começou uma mocha generalizada. Assim, pegou todo o local. Esse festival aconteceu em Itu. Todo mundo abriu uma mocha, assim, do nada. E todo mundo começou a se bater e dando pancada. E quando eu vi que a coisa tava saindo de controle, foi quando eu tomei um soco caprichado nas costas. Mas assim, caprichado. Soco por trás mesmo, assim, pra machucar. E aí eu vi que a coisa saiu de controle. E tava eu e um grupo de amigos, a Isadora não tava nesse. E tinha mulheres no meio também. Então, eu falei pros meninos, pega as meninas e soma daqui. Corre, vaza e eu vou facar mais um cabo. E aí todo mundo foi embora. Todo mundo fugiu do centro da confusão. E eu fiquei lá, tipo, umas 5, 6 músicas. E aí, beleza. 5, 6... Apanhando. Apanhando e batendo. Foi muito agradável. E, tipo, umas 5, 6 músicas depois disso aí, já tava assim, morto, morto, morto. Todo arrebentado, cansado. Um absurdo de cansaço. Eu falei, pô, e agora eu nunca mais vou achar os meninos, né? Porque lá tava muito cheio. Era muito, muita gente. Não vou achar isso nunca mais. E aí foi muito engraçado. Porque a amoste tava gerando uma certa... Ela gerava quase que constantemente um movimento de recuo. O que que eu quero dizer com isso? Tinha uma amoste lá, um círculo. A galera se batendo. E a partir daquele círculo, as pessoas que estavam ali no limite dele, começavam a se afastar. Elas tentavam fugir daquele círculo. E as pessoas que, ou que não queriam participar, ou que tinham participado. Como eu já tava cansado e queria... Precisava de um descanso. E aí existia um certo fluxo de pessoas recuando o tempo todo. Pessoas entravam por outro lugar e tal. Preenchiam a amoste e de repente saiam e existia esse fluxo fixo. E aí eu percebi que existia o fluxo. Falei, cara, vou entrar nesse fluxo aqui. O que der, deu, né? Beleza. E aí eu tentei entrar no mesmo lugar de onde eles tinham saído. Onde a gente tava antes. E aí entrei ali e fui seguindo as pessoas. Pra onde as pessoas estavam indo, eu fui indo junto. Foi indo, foi indo, foi indo. E quem que eu encontrei? Encontrei os meninos lá na frente. O fluxo de fuga foi o mesmo da primeira, sei lá, sexta música. Todo mundo tava indo pro mesmo lugar. Então, assim, coincidentemente, apesar de ser muito grande lá e tá muito cheio, eu acabei caindo de volta ao meu grupo. E aí a gente foi e comemorou junto. Se abraçou, todo mundo tonto, feliz pra caralho. Tá vivo. É, tava todo mundo feliz. Talvez feliz porque eu tava vivo, não sei. Mas a gente se abraçou e curtiu o resto do show um pouco mais à distância. E foi um show incrível, cara. Muito, muito bom mesmo. E assim, sem dúvida, número um na lista de mostras que eu já participei na vida. Apesar de ter umas excelentes histórias ao longo desse tempo todo aí de outras das quais eu participei. A do Detonautos, por incrível que pareça, pra quem tá ouvindo, é uma delas também. Porque foi um sentimento muito bacana. Mas tive outras memoráveis, uma delas no SW, que aí você já participou, que foi do SW de 2011 em Paulínia. Que foi a morte que eu participei no show do Down. O Down é a banda do Fionce Anselmo, que era vocalista do Pantera. Na verdade, esse é basicamente o Pantera após a morte do Dimebag Darrell. E assim, eles continuaram e sempre que tem um show deles, eles fazem cover do Pantera também. E eles tocaram o Walk e aí sim, foi surreal, cara. Foi uma morte emocionante, sabe? A gente começou e todo mundo começou a entrar e se bater e se empurrar e aquela pancadaria. E acabou todo mundo abraçado, chorando. Chorando, sabe assim? Aquela emoção de ter tido uma oportunidade na vida de curtir um Pantera, ainda que indiretamente. Porque depois da morte do Dimebag, a banda acabou. Mas todo mundo queria muito estar naquele momento ali. Só queria estar no show do Pantera, de fato. E nunca vai ter oportunidade, isso nunca vai acontecer. Então assim, foi muito emocionante pra todo mundo. Então a gente participou e abraçou e chorou. E assim, foi um sentimento muito visceral, muito bacana. Mas assim, teve nesse mesmo SW. Teve Alice in Chains, teve Stone Temple Pilots, teve Raimundos, teve Fate No More. Então assim, era sempre, sempre um line-up inacreditável. Teve inclusive o dia que a gente não foi, infelizmente. Que teve Tedeschi, Trucks Band, Leonard Skinner, Chris Cornell. Tudo num dia só, sabe assim? Eu não sei. Talvez isso que tenha feito o SW acabar. Porque o Rock in Rio, sinceramente, não tem comparação não, cara. Era um festival que... Porque no Rock in Rio, geralmente, você tem duas, três bandas boas. Assim, não caso outras sejam ruins, mas de grande impacto, né? Você tem duas, três bandas e tal. E depois vai tendo ali um intermediário. O SW não queria saber de nada não, cara. Você tinha dez bandas... Era tudo bom. Não, você tinha dez bandas incríveis num dia só, sabe? Dez bandas incríveis e o Capital Inicial abrindo. Olha o preconceito aí. Não, não é nem preconceito. Eu vou até já falar. Eu gosto de Capital das músicas antigas, inclusive. Eu gosto. Só que, velho, eu já fui, sei lá, em vinte shows do Capital Inicial. Eu nunca fui em nenhum. Não, eu fui em vinte, mais ou menos. Todos involuntariamente. Porque todo festival, o Capital tava lá. Então, tipo, é aquela banda que você sabia. Não importa qual festival que for, vai ser Capital e mais dez. A banda oficial do festival. É. De festival. É, Capital era assim. Jota Quest também. Eu fui muito show involuntário. Jota Quest eu já não gosto mesmo, não, cara. Aí já é outra história. É um pouco diferente. Mas, assim, fui até, sei lá, em oito, nove shows do Jota Quest também. Todo pop rock que eles estavam. É. Eles participaram do SW. Eles tocaram no SW 2010. É. Enfim. É uma banda que tá sempre presente também. Então, assim, tinha umas bandas que você pegava ali, meio que de tabela. É. Algumas felizes coincidências. Algumas não tão felizes assim. Mas era muito bacana. Raimundos foi uma delas também. Raimundos, eu tive a oportunidade de ir a esse show. E depois fui em outro em BH com a Gabi, nossa amiga. E foi muito bacana também. Aquela banda... É um caso bem parecido. É a banda que você acha que você não vai mais ter oportunidade de assistir. E aí, de repente, a banda volta, sabe? E acaba sendo muito emocionante. Esse SW de 2010, né? Que foi que eu não fui. Eu lembro, gente, assim, do dia da cena assistindo o show. Porque ele foi todo transmitido, né? Pela MTV. Acho que foi pela MTV. Foi muito show? Eu não lembro. Um desses. E... Foi muito show. Eu tô lembrando. Foi muito show, né? O show da John Stone. Foi sim. Não, foi muito bom. Eu tava assim, vidrada na televisão. Meu Deus do céu. Eu não acredito que esses meninos estão lá. E eu tô aqui. Não, e a maneira como eu fui pra esse SW foi... Já foi uma coisa, assim, um tanto inesperada também. Porque eu não tinha dinheiro e ganhei ingresso no sorteio. Esse não foi concurso cultural, não. Esse foi sorteio. Você ganhou sorteio? Ganhei sorteio. Meu Deus. Eu nem sabia disso. É. E na época tinha uma rede social. Eu pelejei pra lembrar o nome dessa rede social. Não me lembro mais. Foi ali no... No intervalo de transição ali do Orkut pro Facebook. O Facebook tinha acabado de estourar no Brasil. O Orkut é que tava bombando na época, em 2010. E aí começou a declinar e começou a galera meio que migrar pro Facebook. Mas tinha uma outra rede social, que eu não lembro o nome de jeito nenhum, que chegou a competir de igual pra igual com o Facebook ali por um tempo. E aí depois ela despencou e o Facebook acabou reinando. E nessa época eu lembro que ela era meio que um misto dos dois. Ela tinha comunidades igual o Orkut tinha. Mas, assim, ela seguia mais ou menos um padrão, um layout parecido com o do Facebook. Então, assim, ela acabou sendo totalmente obliterada. Mas até naquele momento ali existia essa chance de que ela vingasse. E eu fazia parte dessa rede social também. E aí, nessa rede social, numa das comunidades, eu achei uma galera que tava indo pro SWU. Porque, beleza, consegui os ingressos. Mas como é que eu vou? Não tinha como ir. Os meninos iam sair de Martim Campos. Eu tava morando em BH na época. E aí, assim, eu não tinha noção de o que eu poderia fazer pra ir. E aí, achei nesse grupo, falando da galera que foi pro SWU, achei a oferta de carona de um pessoal de Brasília. Eram três pessoas. Uma mulher e dois caras. E eles estavam indo e procurando alguém pra ir e tal. E dividir gasolina com eles, dividir acampamento. Na verdade, não era nem dividir gasolina. Eles estavam oferecendo carona de graça. Mas pra uma pessoa que estivesse disposta a dividir acampamento com eles. Porque no primeiro SWU, foi aquele clima quase woodstock, sabe? Teve área de camping. A gente ficou nessas áreas de camping. E pra mim era maravilhoso isso. Porque eu precisava de uma área de camping também. Porque não dava pra ficar em outro lugar. E aí, eu fui, peguei carona com eles. Fui com eles. Fiquei acampado com eles lá na... Numa área separada. Era tipo, existia um acampamento VIP. E... Que, na verdade, não tinha muita diferença do outro. Era... Acho que era questão de tempo de banho. Era um trem bobo, assim. Mas era pouca diferença. Trem bobo. Tempo de banho. Não, a gente não tá preocupado com esse festival, não, velho. E... E aí, a gente ficou... Eu fiquei nessa... Separado e os meninos ficaram no outro. Mas aí, todo dia, quando amanhecia, eu acordava. Pegava as garrafas de pinga que a gente conseguiu fazer entrar pelo sualho do carro. Que não podia entrar com garrafa lá. A gente escondeu as garrafas em sualho do carro. Cobriu com uma porrada de mala, essas coisas. Na hora da vistoria lá pra entrar, eles não viram. Pegava as garrafas de pinga, migrava pro acampamento dos meninos. A gente sentava e ficava lá. Bebendo pinga e conversando até a hora de começar os shows. Começava os shows, a gente ia pra área. E ficava curtindo. E isso é meio que a história das nossas vidas em festivais, né? A gente não tem grana pra pagar a bebida lá dentro. Então, a gente mete a cara na bebida lá de fora. E entra tonto. E aí, esses primeiros shows, que geralmente são os shows mais fracos, né? A gente tá muito, muito louco. E depois vai ao longo do período, vai melhorando. E quando chega na hora do show mais pesado e tal, mais bacana. A gente já tá num clima, já... Não de álcool mais, mas num clima emocional pra aquele show ali. Sem precisar meter a cara no álcool. É de ressaca, no caso. Acho que não dá o tempo, não. Porque a gente tenta fazer uma certa manutenção, né? A gente mete a cara na pinga, mas quando chega lá, tipo assim, de duas em duas horas, a gente compra uma cerveja. Nossa Senhora. Só pra manter o nível do álcool. Cara, é muito caro. É muito fora da realidade. O SW 2010 foi quantos dias? Foram três dias também. Três dias? É. Aí vocês ficaram... Os dois foram três dias, né? Só que assim, o SW 2010, ele não teve muita... Ele não teve muita separação. Era tudo misturado mesmo, assim. As bandas não tinham nem muita lógica em termos de estilo, nem nada do tipo. O SW de 2011, ele já teve. Ele existia uma lógica, assim. Era muito mais rock, blues, mas ainda assim tinha... Eu acho que Black Eyed Peas tocou no SW de 2011. Mas era palco separado também? Era, era palco separado. Em 2010 tinha também palco separado. Você fala, tipo, igual tem palco mundo, era palco separado também. Tinha isso também. Inclusive, tinha a área do eletrônico lá. Eu lembro que em 2010 tinha um artista de eletrônico lá, um DJ, que era muito, muito famoso na época. Tava bombando, que eu não sei nem o nome. Mas assim, que muita gente, quando acabava os shows, ia pra lá pra ficar curtindo isso. Eu ia dormir porque no outro dia tinha que tomar pinga. É importante. Era importante. Prioridade. E assim, música eletrônica não é minha área, então não preocupava muito com isso. Mas enfim, e... Ah, o de 2011 que a gente foi. A gente pegou Megadeth. Que mais que foi, você lembra? Fate No More. É, Fate No More foi no mesmo dia, é verdade. E Stone Temple Pilots também, a gente pegou. E Down, né? E Elicence Chains. É, Down e Elicence Chains. A Elicence Chains tem até uma coisa muito interessante. No de 2010, quando a gente tava no meio dos shows, tipo assim, devia ser, sei lá, já tava no sétimo, oitavo show. Não lembro o intervalo de quem que era, mas um dos shows que passaria lá, não lembro o que que era, a gente tava esperando pra começar. Eu acho que era Kings of Leon que ia começar naquele momento. Que é na banda, assim, aquela banda que pra mim tá tudo bem, sabe? É uma banda que tem uma musiquinha boa aqui, uma musiquinha boa ali, mas eu não curto muito. Mas assim, o show tava bacana e tal, então não tava com um nível de empolgação muito alto pra esse show, mas tudo bem. E aí a gente tá lá conversando, esperando começar o show, sempre fazia umas propagandas da Heineken, umas coisas assim, tinha uma propagandazinha engraçada, a galera começou a entrar no clima dela, foi muito bacana. E aí de repente aparece, sempre aparecia nos telões, qual que era a banda que ia tocar logo depois. E aí apareceu escrito Alice in Chains. E eu falei, cara, só eu que vi isso? Eu olhei pro lado assim, aí o Lucas tava com a gente também, ele tinha visto também. Ele falou, não cara, eu vi, eu vi. E nós ficamos todo mundo, cara, será que vai ter Alice in Chains de surpresa? Vai todo mundo empolgado. E é tipo assim, a minha banda favorita do Grunge, sabe, eu gosto pra caralho. E aí a gente tinha todo mundo empolgado, se abraçando, e nossa, vai ter Alice in Chains. E aí não, começou o Kings of Lee, e foi aquela assim, deu aquela decepcionada que a gente tava esperando. A gente não sabe até hoje se isso foi um erro, ou se isso foi meio que se foi preparando pro ano seguinte, porque no ano seguinte teve Alice in Chains. Então talvez eles estavam já meio que fazendo surgir um fato ali pra gente conversar a respeito, pra debater, pra manter vivo pro ano que vem. Se foi, parabéns a equipe de marketing aí, que funcionou muito bem. Mas assim, foi um momento ali de muita euforia, sabe, e foi engraçado porque aí quando acabou essa parte, a gente tava meio tonto e tal, quando a gente tava indo embora, a gente foi embora cantando Alice in Chains. Sabe, a gente tava assim, nossa cara, podia ter sido Alice in Chains, ia ser muito bacana e tal, mas acabou não rolando. Mas, no ano seguinte, a gente teve a oportunidade de participar e foi muito bacana. E teve alguns momentos muito marcantes pra mim, um é esse do Down que eu já mencionei, mas teve também, quando começou o show do Negadef, a gente tava muito longe, eu não lembro porquê. Eu acho que no intervalo de bandas ali, tava passando uma outra banda que não era muito interessante pra gente, a gente não tava muito afim. E a gente tava muito cansado, porque é sempre muito cansativo, né. É muito bom, mas é sempre muito cansativo. E a gente foi pra arquibancada lá, isso já nesse lugar em Pauline, e sentou e ficou lá descansando um pouco e tal, e conversando. E o Negadef começou meio que sem aviso, sabe, assim, a banda deu o intervalo, a gente tava esperando começar e tal, foi passando o tempo, foi passando o tempo, nada acontecia, e de repente o Negadef entrou. E aí, assim, foi uma coisa incrível, porque eles abriram com o Trust, e quando começou, não sei se você lembra disso, saí da arquibancada correndo, e fui no gás, correndo, 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 lá pro meio do povo, pra pegar a amostra de Trust, que eu não queria perder de jeito nenhum. Não, não lembro. Não lembro disso, não. E é muito legal, porque a introdução da música, ela é uma introdução progressiva, ela começa mais devagar, uma bateriazinha, e aí vai aumentando, e eu fui no gás, e no gás, correndo, correndo, e já caí no meio da amostra lá, e fui entrando, nossa, foi muito bacana. E tivemos as nossas experiências com o Rock in Rio também, né, que a gente teve, como que a gente foi pro Rock in Rio, você lembra? De carona? É, de carona, na verdade, foi um especial, né, foi um Havan. A gente foi pro Rock in Rio de Van, de Ouro Preto, em Minas Gerais, pro Rio de Janeiro, Carona, por que que eu falei carona? Eu acho que é porque você tava contando da carona do grupo, mas é, Havan... E porque era um Havan organizado pra amigo meu, né, então, assim, às vezes você pensou, foi isso também. A gente saiu de BH de carro, foi pro Ouro Preto, é... Foi a maior loucura que a gente fez, eu acho. É, pegou a Havan, tipo assim, horas e horas e horas de Havan pra chegar lá, é... Chegou, tipo assim, uma fila gigantesca pra entrar, foi suficiente pra acabar com todas as nossas garrafas de pinga. Nossa. Bebemos bastante na fila, entramos louco, louco, louco no Rock in Rio, aproveitamos bastante também, e fomos fazendo isso até chegar o show do Metallica, né, aliás, teve várias coisas boas lá, né, Sleep Note que tocou nesse dia também, é... Sleep Note, muito bom o show deles. Isso. E o que mais que teve lá, deixa eu lembrar aqui... Ah, teve o Motorhead. É, Motorhead. Não, foi muito, muito bacana também. E teve, assim, a gente tava falando de palco mundo, palco Sunset, que é do caso do Rock in Rio, né, teve Angra e Sepultura. Então, assim, foi... Eu participei, eu fui a um show do Sepultura, depois fui a um do Cavaleiro Conspiracy, que na verdade era meio que um spin-off do Sepultura, digamos assim, que tocou no SW de 2010, e depois de novo no show do Sepultura no Rock in Rio. E Sepultura tem um caso muito interessante aqui na Nova Zelândia, eu te contei como que eu... A primeira vez que eu ouvi uma menção à Sepultura aqui na Nova Zelândia? Não. Não? Não. Eu tava, quando eu tava fazendo aquele curso de primeiros socorros, tava lá fazendo o curso e tal, tranquilo, aí deu um intervalo e um cara viu a tatuagem no meio. A minha perna me perguntou o que que era. Eu fui, expliquei pra ele, contei que era símbolo da minha equipe, que eu tenho equipe de artes marciais no Brasil e tal, e falei, ah, você é brasileiro? A minha banda favorita é do Brasil. Falei, qual que é a sua banda favorita? Sepultura. Ah, não. Aí, tipo assim, foi aquela identificação automática também, né? E assim, eu achei incrível isso, cara, porque aqui na Nova Zelândia, e assim, você olha pro cara, ele não tem nada, assim, de estereótipo do cara que curte Sepultura. E ele é kiwi? Ele é kiwi. É, inclusive assim, cara, ele é fazendeiro aqui, sabe, assim, é tudo muito aleatório, cara, foi muito bacana. É, então assim, eu quero colocar pra vocês aqui agora, já deu aquela manteigada no ouvido, então a gente vai entrar de voadora. Preparam os ouvidos agora. É, com uma das músicas que eu fiz, que eu participei de um dos mostros mais incríveis da minha vida, que é Roots, Bloody Roots, Sepultura. E aí E aí E aí Obrigado.